E aí gente, hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na minha querida Forever 21 Na verdade, na verdade minha primeira experiência na loja daqui foi péssima Eu fui uma semana depois que a loja abriu e assim, não sei porque na minha cabeça passou que estaria super tranquilo e vazio De uma fila, o guarda do shopping falou que uns 45 minutos na fila, não sei, tá? Já que eu já tô aqui, 45 minutos, tranquilo Fiquei umas... sei lá, umas 3, 4 horas na fila Entrei, eu tava com uma sacola linda, cheia de roupa maravilhosa pra levar Quando eu vi a fila pra pagar, tava maior do que a fila pra entrar Deixei minha sacolinha ali no cantinho com o coração doído e fui embora Mas dessa vez eu voltei, alguns vários meses depois tava obviamente super tranquila Fiz umas comprinhas e vou mostrar pra vocês o que eu comprei Vamos lá A primeira peça foi esse shortinho Floral Ele é super molinho, assim, bem gostosinho, parece até shortinho de pijama E é bem soltinho, bem fresquinho pro verão Que vai chegar aquele calor delícia Só que não... Então eu comprei esse shortinho, ele é de elástico aqui em volta E eu achei ele uma graça Muito fofo usar com uma roupa simples, uma roupa tipo... uma blusinha básica Ou até uma blusa estradinha que eu acho que fica legal com... com floral Então esse foi o primeiro short Ele custou 41,90 Porque... eu vou confessar que eu achei um pouquinho caro Mas eu gostei tanto dele Eu comprei A segunda peça que eu comprei foi esse vestido preto Tem uma manguinha de leve, não é muito comprido Ele vai até assim, até um pouco acima do joelho E atrás ele tem esse decote Eu achei ele super simples, ele é uma malha que fica mais justinho Então eu usaria ou com uma camisa jeans por cima Ou amarrada na cintura Mas eu achei ele bem bonito Ele pode ser mais formal assim pra ir numa festa, num jantar Quanto pra ir no cinema Depende dos acessórios, o que você vai botar junto Então eu achei ele bem legal E esse eu achei barato, ele foi 18,90 Eu dei a louca nos shorts estampados dessa vez E comprei esse daqui Que ele tem essa estampa linda de girassol Com fundo vermelho Eu achei ele super divertido Super verão de novo Eu tô numa vibe verão Ele não é muito cintura alta Ele fica assim um pouco Fica perto do umbigo Quase querendo passar do umbigo Mas eu usaria com uma blusinha cropped um pouco mais compridinha Ou até cropped mesmo Fica bonito E esse na verdade ele tá um pouquinho grande em mim Eu vou ter que mandar arrumar Mas eu achei ele tão lindo que eu não resisti Eu tive que comprar E ele foi 57,90 Mais um short florido Que é esse aqui que ele é meio hot pants Ele fica super alto e bem curtinho Então eu usaria acho também com uma camisa jeans amarrada na cintura Uma coisa assim Mas eu achei lindo a estampa Ele é todo elástico Super, super bonitinho E ele foi 31,90 A última peça de roupa Foi essa blusinha floral Super, super bonitinha Ela é muito fresquinha Muito fininha E atrás ela é assim Não sei se eu consigo arrumar Não sei se dá pra entender o que que tá rolando aqui atrás Mas ela tem essas alças triplas De cada lado Ela fica bem cavada Bem... Essa que vai ser perfeita pra aqueles dias Tipo, meu Deus do céu, tá muito quente Quero ficar em casa no ar condicionado Ela vai me salvar E olha bem a estampa dela De novo Mais floral Então essa blusinha é super fofa Ela foi 31,90 Muito gostosinha Ela não é cropped Ela fica... Ela é curtinha Mas não chega a ser cropped Dá pra usar com short cintura baixa normal E a última peça que eu comprei Na verdade o último item que eu comprei Eu já tava no caixa pra pagar E eles botam aqueles negócios no caminho pro caixa Que você não resiste Você tem que comprar alguma coisa Então eu vi essa sacola E eu não tive como não comprar Hambúrguer, gente Uma sacola de hambúrguer Sério Como não amar Eu achei ela linda E ela é espaçosa Ela... Não sei, dá pra levar pra praia Pra... Qualquer lugar, gente É uma sacola de hambúrguer Como não amar Eu achei ela lindíssima Eu tinha ela com... Tipo, âncorosinhos também Mas... Hambúrguer Hambúrguer Só de olhar pra essa sacola Eu fico morrendo de fome E ela foi... 5,90 Uma sacolinha Ela parece que a qualidade Ela é tranquila Ela parece ser uma sacola Que vai rasgar fácil Eles estão com bastante coisa assim Meio... É... Eles estão com uma parte toda Desses shorts e cropped Aqueles que fazem assim Eu não sei explicar Eu não sei qual o nome deles Mas... Que tá todo mundo usando agora Mas eu não consigo gostar Do caimento dele Eles estão com bastante Dessas peças Estampa Coisa mais indiana Assim Tá... Tá uma boa variedade Fiquei feliz E enlouquecida Dentro da loja Pra você pegar tudo pela frente E pro carro Fernanda, calma Você não vai levar a loja inteira Eu sei que você quer Mas eu não vou Essas foram minhas comprinhas Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.